Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, espírito Escuta isso, escuta, escuta Olha isso pessoal, cara, impressionante, impressionante pessoal Cara, é de arrepiar, vocês não tem noção Enruga o couro, cara, minhas canelas estão enrugadas pessoal Quem é que está aqui? Opa, olha isso, olha isso Cara do céu, minha nossa Cara do céu, minha nossa Cara do céu, minha nossa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu peço licença aqui do local Opa! É isso Sem mais eu vou tá caindo pra dentro E tem lá hein pessoal Parece que tá baixo o mato ali ó Eu acredito que tem pra chegar lá Eu vou estar indo até aquele local Pra mostrar pra vocês ali também Certo? Mas primeiro eu vou estar entrando aqui Bom, eu peço licença aqui do local E tá a lanterna muito forte aqui, tá pessoal? Pra não ficar reluzindo muito pra vocês Senão vai reluzir assim Certo? Lugar que eu precisar estender a lanterna Eu coloco pra vocês, certo? Olhar os cantos aqui ó Realmente é obscuro aqui o local Parei de carinho Cara, olha o tamanho desse racho Você é louco Eu sei que existe uma idade de tempo dessa casa E tá perigoso desse forro Sei lá Mas acontecer isso dessa forma, cara Com aquela árvore ali ó Segurando Se não fosse aquela árvore Já tinha caído esse pedaço dessa parede toda, cara Mas existe algo maligno aqui nesse lugar aqui ó Olha como racha até o chão Até com receio de pisar aqui, cara Olha como é que tá afastada a parede Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo aqui, espírito Escuta isso, escuta Minha... Olha isso, pessoal Cara, impressionante Impressionante, pessoal Cara, é de arrepiar Vocês não tem noção Minhas canelas estão arrugadas, pessoal Quem é que está aqui? Olha isso, olha isso Cara, pessoal Minhas canelas Olha isso, pessoal Cara, olha isso Aparece aqui pra mim, espírito Opa, 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 opa Cara, que é o odor forte aqui do local Tem um odor muito forte Ai, minha nossa Olha aí, pessoal Eu apresento pra vocês A sala dos ossos Cara, existe uma vela aqui Infelizmente algo Prendeu esse animal aqui Dá pra ver as marcas aqui A parede O refúgio dele Do... Do... Tentando sair daqui Olha isso Olha isso Como ele se machucou Se debateu Antes de vir A morrer aqui De desidratação Cara, o cheiro é forte aqui, pessoal Apesar de muito tempo aqui No lugar Talvez ele possa ter entrado aqui E por acaso A parte traseira do corpo Encostou Fechando ele aqui dentro Mas pelas coisas que acontecem Aqui no local, cara Eu não sei Talvez algo maligno Prendeu aqui no local E ele morreu de desidratação É obscuro, pessoal Sem dúvida O lugar É obscuro E olha as bares, cara Cara, é bizarro O lugar Olha isso Olha isso Olha isso Olha a nossa Cara do céu Opa Presta atenção aqui no telhado Aqui, pessoal Quero que eu olhe o jeito que toca Não é legal Ai, minha nossa Cara É obscuro Aqui o lugar Você é louco Se aproxime de mim Aqui, espírita Seja onde Vós estiver Olha isso Olha a nossa Opa Opa Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi aqui Eu vi aqui Oi Minha nossa Olha isso Olha isso, pessoal Cara do céu Cara O ar quente Que veio de mim Aqui, pessoal Cara, vocês não tem noção O ar quente Que veio de mim Aqui, ó Eu tô inteiro Arrepiado, cara Isso arrepia de um jeito Cara, vocês não tem noção Embrulho o estômago Olha aqui, ó Olha isso, cara A força que isso bateu, cara Minha nossa Você é louco Opa, opa Opa, opa Opa, opa Cara, e como pode Que difícil Que abrir Isso aqui Você é louco Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta Tá retorcendo O meu estômago Aqui, esse lugar Não só Pelo dor forte Aqui do lugar Do local Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Olha aqui, cara A chave que tem aqui, pessoal Essa chave que tem aqui Opa Eu sei que vós Tais me ouvindo aqui Mas por que Da vossa permanência Aqui nesse local Minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Cara do céu E olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Rapaz Dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso aqui É impressionante, não é? Ai, minha moça Olha isso Olha a vela Olha a vela Olha o jeito dela Olha o jeito dela Olha isso Olha a forma da chama, pessoal Mostrando a energia Aqui Ela guia A energia Olha isso A forma que para reta E a forma que ela guia É impressionante, pessoal Cara, olha isso Cara, impressionante Impressionante, pessoal Ai, minha moça Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ser louco, cara De sentimento horrível Cara, meus olhos estão ardendo Aqui no local Meus olhos estão ardendo Aqui, pessoal Ser louco Eu vou estar indo aqui ao lado É impressionante Aqui no lugar Eu falo para vocês É impressionante Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Porque aqui é bizarro também Aqui é antigo Mas como está mais limpo aqui, ó Dá para mostrar para vocês Escuta, escuta, escuta Fez barulho Fez barulho ali, ó Alguma coisa fez barulho ali, ó Opa Fez barulho ali, ó o sentimento de algo segurando na minha perna cara, que obscuro Eu falo pra vocês, roupa! É obscuro, sem dúvida! Você é louco? Algo fez barulho aqui nesse local! E aqui era enorme, ó! Pessoas trabalharam aqui nesse lugar! Cara, eu tô exausto, pessoal! Eu vou tá finalizando esse vídeo aqui, ok? A altura disso aqui, cara! Você é louco! É bem alto, pessoal! Ainda na altura aqui, quase peito, ó! Vocês não tem noção! Aparenta que não, né? Mas é! Escuta isso! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Olha isso, ó! Olha isso, ó! Minha nossa! Escuta isso, ó! Cara, é de arrepiar, pessoal! Cara, isso me arrepia! Vai! Ah! 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 Minha nossa! Cara, você é louco? É impressionante, cara. É impressionante, pessoal. É impressionante. Você é louco? Eu não tô aguentando. Pra mim deu, cara. Você é louco? Corpo exausto, horrível. O que eu passei lá? Olha o vento que tá vindo aqui, ó. Opa! Estranou lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. É isso, pessoal. Pra mim deu. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. É isso, pessoal. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL